Terminando de contar! Meus amigos vão procurar! Sei como encontrá-los! Com o drone voando alto! Vamos procurar agora! Achei vocês! Outra coisa vamos fazer! Tudo certo! Mas então... Meu drone! Essa não! Você pode ajudar? O drone precisa pegar! Veja só! Consegui! Corvo! Volte aqui! Nunca desistirei! Meu drone encontrarei! O ninho está lá! Aqui posso entrar! Meu drone! Encontrei! Agora me esconderei! Este corvo canta mal! Um helicóptero? Legal! É muito corajoso! Deixou o corvo louco! Outro helicóptero chegando! Girando, girando, girando! Corvo ficou espantado! Agora sim! Eu escapo! Consegui escapar! Drone! Vai voar! Faço o lanche divertido! Para meu amigo! O apanhei sem esforço! E esse lanche gostoso! Oi! Me distraí! Acho que vou ali! Gostaria de comer comigo? Ah! Não como carne, amigo! Ah! Deixa pra lá! Vou apanhar! Então, eu comerei! Cenoura! Experimentarei! Que gozo, realmente! Adeus, querido cliente! Vamos! Experimente! Estou muito descontente! Um cheiro misterioso! Parece delicioso! Espere! Nada disso! Vamos! Coma isso! Estou desesperado! Nossa! O que eu faço? O chefe vai ajudar! Os vegetais vai preparar! É só colorir! E transformar nisso aqui! Gostoso demais! Preciso comer mais! Tudo para mim! Eita! Me prendi! Uh! Derrubei tudo! Deixa que eu te ajudo! Pronto! Resolvido! Agora venha comigo! Uou! Que incrível! Está montando isso! A cama vou montar! O manual vai ajudar! Não será preciso! Faço tudo no improviso! Ah! Ficou bem alto! E bem desequilibrado! Assim vou descer! Quebrei tudo sem querer! A beliche surpreendeu! E logo anoiteceu! Acho que vai cair! Quebrou fácil assim! Sua cama é melhor! Mas é menor! Você precisa dividir! Saiam logo daqui! Tive uma ideia de repente! Dormiremos em redes! Lençóis vamos pegar! Para a rede montar! O frio cortante! Despertou num instante! Dormimos dessa maneira! Viramos borboleta! O tesouro vou encontrar! Nessa caverna procurar! Achei algo precioso! Uma luva de ouro! Gênio bloqueia o caminho! Quer que faça seu joguinho! Pegue estes dados! Lance-os com cuidado! Tirei o número 4! Qual será o significado? Esses monstros estranhos! Mas tenho um plano! Este balão a assoprar! E depois... Pular! Os monstros enfrentei! Ao 4 retornei! Lance-os dados! Novamente! Apenas 3! Infelizmente! Avançando pro 7! Um robô aparece! Desses lasers desviarei! Certamente o derrotarei! Ele ficou bem irritado! Abro um buraco embaixo! Tchau, cachorro carrancudo! Agora eu estou sortudo! Até foi legal jogar! Agora vou trapacear! Se não jogar limpo... Terá mais inimigos! Essa não! E agora? Usarei meu chapéu broca! Cheguei ao final do jogo! É meu esse tesouro! Onde o carrinho ir? Vamos colorir! Um arco-íris colocar! E vamos lá! Chegamos ao fim! Indo pra baixo assim! Um jardim posso ver! Ajuda minhas maçãs a crescer! Posso ajudar sua fruta! Com um pouco de chuva! É tudo o que precisava! Podem voltar pra estrada! Estou muito magoado! Um bolo para você! Tudo azul não vou querer! Vou animar este lugar! Com cores te encantar! Fez a festa estourar! Agora a estrada vai te levar! Quero que ele me leve! Ele não obedece! Quando se movimenta! No chão meu corpo despenca! Se com cor o acertar... Enfim te ouvirá! Não! Ele não vai! Com a fruta se distrai! Obrigado por isso! Ajudar não é difícil! Tchu tchu! Estamos no vagão! O trem partiu sem dois! Ah não! Em uma caverna entramos! Uma múmia despertamos! Esta descida dá vertigem! Precisamos segurar firme! Faixas coloridas são a solução! Para sairmos daqui então! A faixa vamos puxando! Um passarinho cantando! Que passarinho fofo! Cuidado! Um monstro! Lançando um laser vermelho! Conseguiremos passar, parceiros? Esse monstro vou explodir! Um lindo filhotinho! Te salvarei, fofinho! Movendo pedras sutilmente! Agora seguiremos em frente! Duas rajadas mágicas! Mas a porta continua fechada! Talvez batendo a porta? O filhotinho farejou a chave! Com mágica a pedra se parte! Abra a porta agora! E vamos embora! No oceano azul navegando! Coisas gostosas vou pescando! Voltando para a terra! Não planejei isso! E espera! Remendando vou consertar! Agora vou te pegar! Estou enjoado, leão! Ajude-me então! Sua barriga dói, infelizmente! Levantarei cuidadosamente! Ao dentista iremos agora! Ajudarei você sem demora! No consultório do dentista, a boca dele está dolorida! Esse raio-x nos mostra! Germes precisam ir embora! Vamos rapidamente! Use pasta de dente! Esfregue sua boca! Agora está boa! Ajude, meu amigo doutor! Acabe com sua dor! Ok, tubarão! Deixe-me olhar! Essa escova não funcionará! Preciso de algo grande! Agora limpamos num instante! Escovar é o que planejei! Uma lata encontrei! Com muito barulho! Tubarão, quanto entulho! Quanta coisa encontrei! Até âncora achei! Obrigado, doutor! Sumiu minha dor! Pescando tranquilamente! Tropeço de repente! A pescaria falhou! Uma baleia chegou! Sua barriga está doendo! Quantos doces andou comendo? Meu guindaste vou usar! A baleia vou ajudar! Quebrou meu caminhão! Que azar! Essa não! Ambulância vou chamar! Logo virão resgatar! Baleia, seja corajosa! Te examinaremos agora! Não vimos nada demais! Tela maior mostrará mais! Aquele barco usaremos! Sua garganta enxergaremos! Agora pode funcionar! O caso vamos retomar! A tela grande usaremos! Alguém está preso dentro! Ok, baleia vou entrar! E enfim, o salvar! Ao resgate, leão! Amarre isso no tubarão! Tubarão vai nadar! E o barco libertar! Que pescaria boa! Pesquei muita coisa! Um canselho pra baleia! Não coma besteiras! O sanduíche e a Timord! Espere! Não me devore! Me ajude a subir! Quero sair daqui! No elevador entraremos! E assim subiremos! Outro elevador aqui! Quem vem dali? Cubos estão chegando! Estão nos bloqueando! Numa caixa esbarrei! Num plano pensei! A caixa vamos pintar! E por eles passar! E por eles passar! Veja! Deu certinho! Eles abriram caminho! Ao elevador então! Sem enrolação! Vamos subir mais! Cubos ficaram para trás! Nossa próxima aventura! Esse monstro não assusta! Sou um leão corajoso! Veja na luz! Sou poderoso! Esse truque assustador! O monstro amedrontou! Agora está na hora! Enfim, vamos embora! Em casa cheguei! Minha família encontrei! Inscreva-se!